Fica com a sua vida. Estou ansioso, estou igual a quando jogar futebol. A gente tem aquela ansiedade de saber o que realmente a gente vai encontrar, mas é sempre bom. Ficar aqui no Bahia é sempre bom. A gente, como sempre, quando fala do Bahia, realmente o coração fica batendo mais forte. Quando tem surpresa, então, bate muito mais. Estamos aqui na exposição Esquadrão Eterno, uma homenagem ao nosso Esquadrão Eterno, aos nossos eternos campeões brasileiros que estão fazendo agora 35 anos do título e a gente montou uma exposição especial para isso. Achei muito bonito. O Bahia está de parabéns. Eu já tinha vindo aqui no museu. E agora, nessa exposição aqui das camisas de 88, ficou muito legal. Também tem ali que eu já observei as caricaturas de cada jogador, né? Então, está muito bonito. É uma festa muito legal. E aí? Tudo bem? O pé mais bonito, galera. É importante a gente de 88 estar vivendo esse momento, um momento eterno que vai ficar marcado nesse grande clube, que é o clube do meu coração no Bahia. Certinho. Acabamos vendido aí os aparelhos. Fotográfico em vida, que eu estou vivo ainda aí. Ó, certinho mesmo. Boa noite a todos que estão presentes. Para nós, e eu me incluo na categoria de ex-atleta, é muito importante o dia de hoje, porque os atletas são as estrelas do futebol, são os astros. E são as conquistas, são os triunfos e as conquistas que fazem com que o amor das pessoas cada vez aumente mais e a nossa torcida também aumente. E que a partir do museu vai poder sair daqui, circular não só Salvador, como também outras cidades, outros estados, para que a gente possa estar sempre lembrando, homenageando, fazendo a salvaguarda daquilo que mais importa para a gente, que é a valorização da nossa memória e das nossas grandes conquistas e triunfos. Um grande prazer e uma honra receber todos, em especial aos campeões de 38, e a dizer que aqui vocês não são duvidados. Aqui é a casa de vocês e, portanto, estar aqui conosco sempre. Bora, Bahia, minha porra! Bora, Bahia! É hoje receber esse título importante, que é uma camisa comemorativa há 35 anos. Tamo junto! Bora, Bahia! A expectativa é de realizar um sonho, né? De estar aqui conhecendo todo mundo hoje. Eu não era nascida ainda na época que o Bahia conquistou esse bicampeonato, mas é o mesmo sentimento, é a mesma emoção e eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, meu nome é Aderaldo, hoje eu estou aqui para vir retirar a camisa, em homenagem ao título de 88, e estou na expectativa de entrar e encontrar com os ídolos. Rodrigo e Luca, a gente quer que Bahia seja tricampeão, tricampeão brasileiro. Nós vamos ganhar o Brasileirão esse ano. É uma das maiores emoções que eu já tive, porque eu acompanhei ele, eu tinha 18 anos na época, então está trazendo a minha filha, que pegou o amor pelo Bahia por minha causa, então está sendo muito gratificante. Mais uma experiência indescritível, paixão, emoção, todos os eventos que o Bahia promove, está aqui junto com os ídolos, é realmente um motivo de muita alegria, muita emoção e nos dá muito mais gás para torcer e vibrar muito com o nosso Bahia. Vamos ser campeões, vamos voltar a ser campeões. O exemplo está aqui, olha. Vamos ao menos. Vamos à mente. Vamos ao menos. Vamos ao menos. Vão ficar com nervosa não? Não, não, não. Meu nome é Isis, essa aqui é minha mãe, Marileny. Esse momento é muito especial para a gente, eu estou muito mais aqui por ela, pelo amor que ela tem pelo Bahia Como ela fica muito nervosa e não consegue assistir jogo, hoje eu tive essa oportunidade de vir aqui E o Bahia é o planeta, o Bahia não dá para explicar o amor que a gente sente Aqui é o que? Mostra ai que é clássico Porra cara, acho que sou eu ai né? Show de bola, obrigado Olá meu bom brasileiro, aqui é Bahia, eu meu nome é Josi, estou apaixonada por esse evento incrível que o Bahia fez, é muita emoção, são 56 anos de amor por esse clube, é muita emoção tirar foto com essas pessoas incríveis que eu sempre admirei Bora Bahia, bora Bahia minha porra